E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre a revista digital Fellowship of the Zine de número 7 de janeiro de 2021. Nós pulamos dezembro porque não deu tempo para a gente gravar em janeiro. Então como já saiu a edição de janeiro e tudo, não fazia sentido a gente falar de dezembro. Mas aqui temos a capa, a capa bacana, a construção, a catedral me parece. E temos aqui o Porto Astéria. Toda vida que eu li isso aqui eu li como Porto Astória. Mas vamos lá, vamos correr aqui. Bem, esse 20 centavos aqui é interessante porque ele fala do RPG na temática moderna. Aqui no Brasil a gente tem, se você não está no Brasil ou não é brasileiro ou não joga RPG há muito tempo, Talvez não saiba que aqui no Brasil a gente tem uma, posso dizer, praticamente uma fixação em jogos medievais, né? Praticamente tudo que se tem no mercado de RPG aqui no Brasil é fantasia medieval, né? Jogos de fantasia espacial ou modernos, temática moderna. Ou até mesmo fora dessa temática medieval não fazem tanto sucesso aqui. Mas aqui no 20 centavos o Jonas Picholaro, ele fala um pouco de como utilizar, como jogar, como mexer em RPG Dentro dessa temática moderna e futurista também. Bem interessante aqui, porque isso aqui já prepara para muitas das matérias dessa revista. A maior parte das matérias dessa edição são voltadas para RPGs já mais modernos, futuristas e tudo mais. Porto Astéria. Esse aqui é um texto do Sérgio Gomes, no qual ele apresenta a primeira parte do cenário de campanha de Porto Astéria. E eu posso dizer que é muito interessante, sim. Porto Astéria basicamente é uma cidade, uma grande cidade medieval, né? Dá para você usar na fantasia medieval ou você pode até dar uma esticada para um período mais renascentista, vitoriano, coisa do tipo. Cabe também aqui. Mas é um... Ali, assim... A crítica que eu tinha aos cenários que a Forbidden trouxe, né? De serem muito rasos, aqui já é diferente. É profunda bastante. São várias páginas falando da história da cidade, das principais coisas que tem lá, de personalidades, de organizações, de religião e tudo mais. Aqui o Porto Astéria está praticamente pronto para você utilizar nas suas mesas, quer seja de Old Dragon, quer seja de D&D ou qualquer outro sistema de RPG medieval, ou um pouquinho mais para frente em tempo, né? Como eu falei. Então, assim, é um conteúdo muito interessante, né? Eu gostei bastante. É muito detalhado mesmo, né? Talvez você não use todos esses detalhes que ele apresenta, mas, de toda maneira, eu acho que é muito mais interessante ter um cenário, assim, bem detalhado, bem esmiuçado, do que ter um muito vazio. Tem até um outro cenário semelhante que saiu, uma das primeiras Forbidden, que eu acredito que dê para... Forbidden, desculpa, nas primeiras Fellowship, que acredito que dê para mesclar os dois, que eu lembro que é uma cidade também, que ela era um pouquinho mais suja, sombria e tudo mais. Acho que dá para você pegar aquele clima e jogar aqui em Porto Astéria, né? Aquelas ruas mais fechadinhas, menorezinhas, mais opressoras e tudo. Eu acho que aqui também cabe esse tipo de abordagem, né? Eu usaria, basicamente, nesse cenário, eu usar um bonito aqui, que tem na tela. Vocês estão vendo? Eu usaria como a parte rica da cidade. A parte mais simples, mais pobre, seria aquele outro cenário que já foi apresentado anteriormente na revista. Gostei muito, muito mesmo, muito mesmo. Talvez eu não utilize ele agora na minha mesa. Porque, enfim, a gente já está em uma cidade. Talvez eu até incorpore alguns elementos nessa cidade. Mas eu quero deixar ela prontinha para usar futuramente na minha campanha. Eu gostei bastante. Pronto, aqui as insanidades do Marquês. As insanidades do Marquês são monstros, né? Criaturas. E são criaturas do cenário apresentado aqui na revista, né? Então, basicamente, assim, são monstros que se encaixam dentro desse cenário. Só uma crítica que eu faço, vou até mostrar aqui a crítica, são os blocos de estatística das criaturas. Fica, assim, me dá parecer que elas estão adaptadas aqui tanto para a D&D como o de Dragon, né? E algum outro sistema. Mas, assim, fica meio confuso, principalmente essa parte aqui da salvaguarda de JP. Por quê? Vamos explicar. O JP é um número fixo, né? Que evolui de acordo com o personagem passa de nível ou aumenta de dados de vida. Então, aumenta não, diminui, né? Na realidade. Então, assim, o que é o número fixo que você rola no dado são esses números aqui, ó. E o JP, ele... é a dificuldade que você precisa alcançar para passar no teste da jogada de proteção. Então, aqui eu entendo, à esquerda, eu entendo que sejam os bônus que podem ser usados tanto para o Old Dragon quanto para o D&D ou vários outros sistemas. Mas a jogada de proteção, ele... talvez esteja pensando na versão antiga do Old Dragon que você rolava o... o dado, né? A jogada de proteção e tinha que tirar o resultado igual ou abaixo desse valor. Atualmente não funciona mais assim. O valor de jogada de proteção é um valor fixo. Você tem o valor... ao lado, né? Baseado no atributo que ele serve como um bônus. Então, esse aqui, se ele estiver usando a... talvez esteja usando a estatística antiga de Old Dragon, aí sim. Mas se tiver mais na nova aqui, não está correto. Pode gerar confusão. E isso gera, realmente, gera confusão. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei sem entender. Depois é que eu parei para pensar que não. Isso aqui deve ser o bloco conforme as estatísticas antigas. Isso aqui é interessante ser revisado nas próximas... nas próximas edições para não gerar confusão quando for utilizar. No mais, tem um monstro aqui que eu queria até mostrar para vocês que eu acho que ele é muito legal, muito interessante. e ele tem muito a ver com até um cenário moderno. E dá para você... E um cenário urbano, esse aqui é fenomenal. Esse vampiro de energia. E na vida real, você tem um bocado desses aqui, viu? É uma sacada muito boa essa criatura. mas só... A ressalva só que eu faço é essa questão do bloco de estatísticas. Talvez fosse interessante como a revista é um multissistema, ter os blocos assim, embaixo, né? Da criatura, no descritivo da criatura. A ilustração e os blocos para os sistemas diferentes, né? que querem se adaptar para não ficar um negócio tão confuso, né? Não está tão confuso, mas acaba gerando uma confusão, certo? E acaba podendo ser utilizado por mais pessoas, né? Mas só essa é a questão de crítica que eu tenho quanto a isso. Mas, no geral, os monstros estão legais e as ilustrações são do Erivas. Nessa edição eu não tenho nenhum texto, mas tem as ilustrações. Ficou bem bacana. Pronto, aqui esse texto do Bruno Felipe, do Inimigos do D20. Já de campo, imersão, eu escolho você. Bem, esse aqui é um texto que ele dá algumas dicas de o mestre gerar imersão dos jogadores durante a sessão de jogo, com algumas dicas de técnicas de narração, a questão do uso de próprios cenários, miniaturas, de música, é um texto bacana, que dá uma... para quem está iniciando, é dar uma... uma panorama do que pode ser utilizado para gerar uma imersão melhor na sua mesa. Fala tanto do presencial quanto do online. No nosso canal, nós temos vários vídeos falando a respeito disso, né? E... mas aqui ele sintetiza muito bem essa... essa questão da imersão. Um texto muito bom. Bem, aqui esse homem tímido é uma criatura que o Jonas Picholaro adaptou. Cara, essa criatura aqui é apavorante. Realmente apavora? Basicamente, ele é uma... é um... um humanoide. Assim, não dá para saber o que diabo ele é direito. Um alienígena, sei lá, alguma coisa, interplanar, um... criatura sintética que ela tem algum problema, ela é tímida. Ela não consegue que os outros vejam a sua face, ainda que seja por gravação, por foto, coisa do tipo. então ela... ela fica nervosa quando isso acontece. Mas é uma criatura bem... é bem apavorante que dá para você utilizar nos RPGs de temática futurista, né? Você usar isso num Nebula, num... é... num... num Starfinder, num Space Dragon, ou até mesmo jogos, né? Que sejam mais de horror, né? Tipo, um caofo tolo, um racho de cutulo, enfim, um Shadowrun, até dá para usar. Isso aqui fica bem. Dá para montar uma aventura muito pesada com essa criatura, e fazer os jogadores morrerem de medo com ela. Né? É... é impressionante ela. Gostei muito. Ficou muito legal essa adaptação. Bem, aqui, a... é uma aventura o Incidente, né? Que é uma aventura, né? De suspense, né? Que... para você usar no RPG Into the Madness, né? e Go Dragons. Esse Into the Madness é um RPG do próprio Jonas Picholaro que foi recentemente financiado, né? Que... ele é um... é um sistema tem um sistema próprio, bem simples. cheguei a ver já e... ela é um jogo bem prático, bem simples, né? De... assim, terror também, horror também. que... ela é bem fácil pra você rolar aventuras. E o Go Dragons é uma criação dele, também do Jonas, Picholaro, que faz o mix do Old Dragon com o Space Dragon, né? é tipo... é como se... fosse uma fantasia em... dias... em... em um futuro meio... Blade Runner, entendeu? É mais ou menos isso aí. Jogador número um, Blade Runner, coisa do tipo. É um... um sci-fi, meio... um cyberpunk, coisa do tipo. com fantasia, né? Eu espero que ele lance esse livro. Ele fez só um... um folheto, né? Que explica mais ou menos como... como usar, fazer essa amálguma e tudo, usando o Space Dragon e o Old Dragon. Mas realmente espero que seja um... saia um livro disso aí. A aventura é bem focado no... no suspense e no horror, né? Eu não vou... A aventura eu li, ela é uma aventura muito boa, mas eu não vou comentar muito não. pra não... de repente não gerar spoiler. Mas a aventura é excelente, Dá pra... E ela não é longa, não. É um... É uma aventura simples, né? Pra você... introduzir os jogadores nessa... Talvez até usar como introdução aos sistemas, né? Mas... Ela... Ela também não é, assim, digamos, super complexa. Dá pra você... utilizar ela com bastante... facilidade. Inclusive dá pra você passar ela pra outros sistemas, né? Ela não tem grandes blocos de estatística pra você utilizar. Então dá pra você colocar em outros sistemas também, né? Foi muito bom. E é isso. A Fellowship of the Zine desse mês, né? Nesse mês de janeiro, né? De 2021. Foi essa aí. Tivemos... Eu considero que... Que o ponto alto da revista, né? Seja essa matéria do Porto Astéria, sempre que eu falo a história. Ela é muito útil, né? Pra mim, a revista já valeu a pena por conta disso. Né? E aquela do... Do Homem Tinder, né? Da adaptação do Homem Tinder, que ali, rapaz, ali... Você botar isso no seu jogo, meu amigo, isso aí vai... Se não gerar um TPK, vai deixar os jogadores malucos. Com certeza. Né? Pra mim foram os dois pontos altos da revista. Assim, só a questão, né? Do... Das insanidades, do Marquês, que sempre são interessantes, mas só a questão dos blocos de estatística de criaturas, que eu acho que ele poderia... Assim, eles poderiam na revista colocar esses blocos separados pra cada sistema. Né? E só prestar um pouquinho atenção no... No... Na... Na questão das regras atuais de cada sistema, né? Pra não gerar... Alguma confusão de com quem for usar esses monstros. Né? Certamente eu vou usar eles. Né? Então por isso que eu dei uma lida e... E sempre eu vejo, né? Pra poder utilizar na minha mesa também, né? Aí quando eu olhei assim, cheio... Peraí, como é isso aqui? Só essa questão. Agora tem um revisor na revista, que é o Milton. É com ele que eu jogo, né? A mesa de legião, ele é o mestre. Deu uma... Melhorou bastante essa questão da revisão. Que é uma coisa que eu reclamava, né? No... Anteriormente. Melhorou. Muito. E... Só a parte agora da revisão das regras. Isso aí foi só uma coisinha. Não é nada que... Que maltrate, né? Que seja um atrapalho e tudo. Mas assim, o jogador que tem menos... Menos avisado pode se atrapalhar. Beleza? No mais, no mais, eu achei que as outras matérias foram interessantes, né? Mas nada assim que... Pudesse destacar muito, né? Foi uma edição boa, né? Acho que não... Fica acima da média bem essas duas que eu destaquei, né? Da Porto Astéria e do Homem Tinho, né? Que aí eu acho que são... São os pontos altos mesmo na revista. Mas no geral eu gostei. No geral eu gosto da Fellowship. Desenho. Você pode assiná-la, né? Se você gostou também, você pode assiná-la aqui no link que está na descrição. Agora ela está no Catarse. Não está mais no Apoia-se. Então... Se você era assinante e tal, não está achando ela, vai lá para o Catarse. O link está aqui na descrição. Está da mesma maneira. Está mais fácil agora de você ter revista, né? Lá o Catarse é mais interessante nesse sentido. E... A partir de... De 5 reais você já assina a revista. Recebe todo mês uma revista com muito material para você usar qualquer jogo que use o D20 ou até outros também, de repente, né? Tem muita... Muita inspiração aqui. Aqui não é somente questão de estatística de jogo. É muita inspiração para você usar nos seus jogos. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo que tenha sido útil para você e... Se gostou, dá aquele joinha. Se você não assina o canal, assina o canal. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas e... Comenta aqui também qualquer coisa se você quiser. E também nos siga nas redes sociais que estão aqui do lado. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.